Muito bem, tá aí o Marcos Rocha falando do jogo, ele renovou o contrato, o Vestona tava falando, né, que parte da torcida do Palmeiras não achou ruim a renovação e tudo mais e tal. É bem louco, né, o torcedor, porque eu acho um jogador super importante. Também acho, não tenho dúvida disso. Renovação, renovação não, extensão do contrato, né, não teve aumento, não teve luva, não teve nada. Foi extensão do contrato dele até o final do ano que vem. A comissão e direção, acho que ele é uma figura importante pro time e hoje ele é o melhor lateral direito do Palmeiras. O Mike não tá bem, o Giai ainda não conseguiu se firmar e com ele o Palmeiras teve seus melhores momentos. Ó, como eu queria demonstrar, ó o Manolins aqui, Palmeiras só renova com esses bagres, eu, hein? Então, essa é outra idiosincrasia, pra não falar, pra não ser deselegante, né, que muito se fala de que o Palmeiras não renova o elenco. É óbvio que renova o elenco, mas tá renovando ano a ano o elenco. Se vocês prestarem atenção, esse ano, o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, a maioria deles tá todo mundo no banco. Dudu é banco, o Zé Rafael é banco, o Gabriel Menino é banco. Até o Veiga foi pro banco. O Veiga foi pro banco, merecidamente. O Luan foi negociado. Então, cara, você tem Mike, Marcos Rocha, Gomes, Zé Rafael, banco. Veiga e Rony, quem mais? Então, o elenco foi sendo mudado. A questão não é essa discussão. A questão que os caras pegam Marcos Rocha pra Cristo, veja os números dele. Veja os números dele quando ele joga. Ele é o líder em assistência, igual o Estevam. Puts, desculpa, gente, número pra mim é um lixo. Mas tem na nota do Palmeiras, tá? Os números dele esse ano. Então, cara, os caras falam assim, o Palmeiras tomou o gol do Botafogo pelo lado esquerdo, lembra? Lembra lá no Engenhão? A bola estourou lá na frente. Não, não, a bola estourou lá na frente, perdeu, o Piqueires não conseguiu, o Murilo demorou pra fazer a cobertura. Porque, certo? Foram três erros, o gol saiu pelo lado esquerdo. A culpa é do Marcos Rocha que não fez a cobertura. Entendeu? Então, o torcedor do Palmeiras não tá de saco cheio do Marcos Rocha, porque tem idade. Eles ficam falando isso aí. Que é, são... Pra mim não são argumentos. Argumentos que são o seguinte, o argumento pra mim principal é o seguinte, ele entrega? Entrega muito mais que o Dudu. Óbvio, o Dudu teve uma contusão grave, teve um problema, não se compara, certo? Mas hoje ele entrega mais que o Mike e que o G.I., que custou 40 milhas. Então, qual é o problema de você? Você não vai onerar a Folha, você não vai, nossa, penhorar a taça de campeão brasileiro pra pagar o cara. É um jogador importante pro grupo e, tecnicamente, muito. O pior ano dele foi o ano de 22. 23 e 24, ele tá melhor que nem vinho. 23 e 24, ele tá melhor. 22 não foi bom.